Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Heor aqui trazendo mais um vídeo para vocês no nosso canal Glide Academy. Espero que vocês estejam tudo bem e desculpe a demora, estou postando mais um vídeo. Acabou que tem alguns problemas aqui, mas nada que vai interferir no nosso canal. Beleza? Vamos para mais um vídeo de delivery. O que a gente vai fazer hoje basicamente é colocar aqui na tela do admin, né? No admin aqui a gente vai colocar uma senha, tá? Porque como não tem login ainda, vamos fazer um exemplo sem login. No próximo vídeo vai ser um exemplo de carrinho com login, tá bom? E aí já entra outro login para o ADM de repente, tá? Mas já vamos deixar o ADM pré-configurado com login, tá? Então a gente já está aqui na tab do ADM. A gente vai clicar no ícone do data, né? Para a gente saber qual é a página do ADM. Então é esse aqui. Beleza? O que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai criar um campo de senha digitada, tá? Senha digitada para a gente poder ver a senha que o nosso usuário está digitando ali, tá? Então vamos deixar como user specific, tá? É só marcar a opção user specific. A gente vai adicionar agora o campo de senha admin, que é onde a gente vai deixar a senha do admin pré-configurada, tá bom? Então vamos deixar aqui senha admin, tá? Senha admin. Essa senha a gente pode deixar como texto ou número, vai do que vocês precisarem fazer, tá? Então vamos deixar a senha admin que vai dar um doni, ok? Vamos definir uma senha aqui. Ela vai ser admin, tá? Admin... Admin01, tá? Só para a gente poder ter uma senha mais diferenciada. Vamos fazer um if aqui. If... If... If senha admin, tá? If senha admin. E vamos fazer esse if aqui da senha digitada, is senha admin, me retorne liberado, tá? Liberado. Se não me retorne vazio. Liberado é somente para poder ilustrar, tá? Não tem necessidade de colocar com is empty ou is not empty, tá bom? Então vamos colocar aqui um admin. Admin01 para ver se vai dar certo. Vamos dar um enter e liberou, beleza? Então, ok. Vamos colocar um admin dois exemplos? Não vai. Beleza. Tá? Perfeito. Eu vou fazer uma coisa aqui que seria... Login admin. Login admin barra. Por que isso? Porque quando a gente for precisar fazer qualquer lógica lá na frente, a gente vai saber onde que está o sistema de login do admin, tá? Então, deixar em pastas é sempre importante, tá? É importante, por exemplo, para funções que são conjuntas, colunas que têm a mesma função, a mesma finalidade, que envolvem a mesma lógica ali. vale a pena colocar em pastas, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, tá certo. Aqui no if também vamos colocar. Para criar a pasta, basicamente, você precisa fazer o quê? Você dá o nome da pasta, que nem eu fiz aqui, login admin, e coloca barra nome da coluna, tá? Beleza. A gente já tem aqui login admin. Está aqui aparecendo? Porque eu tenho que definir uma primeira coluna aqui, tá? Então, está, nesse caso, sendo a senha de digitação, né? Senha digitada. Até então, o nosso login do admin já está pronto, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o BD1 aqui, que é esse menu, tá? E a gente vai colocar uma visibilidade nele para quando... Ah, está vendo a pastinha aqui, ó? Login admin. Login admin. Login admin, if senha admin is not empty. Então, ele já bloqueou para mim aqui, tá vendo? Então, vamos colocar um test entry, tá? Vamos colocar aqui um test entry. Vamos para senha digitada, ok. Uma senha de acesso, tá? Vamos colocar como... Assim. Ok, digite aqui, tá? Eu vou pegar aqui agora... Esse campo vai ser visível só quando... Quando tiver a senha digitada aqui, tá? Ou, quando a senha não tiver, ok. Então, vamos pegar aqui, ó. Um senha admin. Se bem, galera, que eu vou fazer um outro esquema aqui, tá? Vamos fazer uma forma mais prática. Vamos deixar o negócio mais interessante, mais bonitinho. Vamos pegar aqui um... Por exemplo. Vamos pegar aqui um cadeado de acesso, tá? Que seria um ícone. Vamos ver se a gente consegue... Aqui, ó. Achei esse aqui muito bacana. Só que não tem muito a ver com a nossa cor lá. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho algum que tenha a ver com a cor do nosso aplicativo lá. Icone laranja. Vamos ver aqui? Ótimo. Aí, aqui já vai ajudar a gente. Beleza. Pode ser esse aqui. Não tá tão ruim. Beleza. Vamos pegar aqui um título, né? Um titles. Título. Tanto faz. Título, na verdade. Vamos tirar aqui. Vamos pegar from image, né? E vamos clicar, não. É setar o link aqui pra gente. Vamos colocar como profile, né? Como perfil. E aqui a gente vai colocar... Tirar aqui essa senha digitada. Vamos colocar um restrito aqui, né? Digite o código de acesso. Que aí é pra liberar o acesso pra pessoa aqui, né? De fato. Só que agora eu não quero que mais apareça nessa tela aqui, tá? Não quero que apareça aquele menu pra gente nessa tela. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um boot, né? Agora já tá aqui. Não precisa mais digitar. Costume. Acessar. Tá. Agora já vai liberar pra gente. Vamos pegar essa inline aqui, né? Que é a inline que a gente colocou a visibilidade. A gente pode até tirar a visibilidade dela agora. Vamos tirar a visibilidade. E vamos dar um copy, né? Um ctrl-c aqui pra copiar. Tá. A gente já pode apagar ela sem problemas. Vamos pegar um separador. E vamos colocar aqui no topo. Só pra dar um espaço na tela. Pronto. Ótimo. Vamos pegar aqui e dar um espaço também no botão. Tá. Pra não ficar tão em cima aqui. Beleza. No botão, a gente vai criar uma action nesse botão aqui. Tá, pessoal? Vamos clicar aqui. E vamos em... New screen, tá? New screen. Aqui a gente tira o nome. Né? Ou pode colocar painel admin. Painel admin. E aqui a gente vai setar para este item. Que aí ele vai abrir na mesma... Na mesma screen. Por exemplo, tá? Ou na mesma tab. Tá? Ele vai acessar a mesma tab. Nesse caso, tá liberado ainda aqui. Tá, pessoal? Tá liberado. Pode acessar normalmente. Tá? Mas, agora que vem o pulo do gato. Vamos vir aqui de novo na action. Colocar uma condição para quando o login. If sem admin is not empty. Se não, me retorne... Código vazio ou incorreto. Tá? Código vazio ou incorreto. Eu gosto de colocar esse erro 01 aqui para o pessoal ficar meio assim. Tá? Então, agora... Erro 01. Código vazio ou incorreto. Né? Então, vamos digitar aqui admin 01 para ver. Admin 01. Ele liberou o acesso para mim. Top. O que a gente vai fazer agora? Vai dar um ctrl V. Né? Vamos esperar aqui carregar. Já carregou. Para fazer isso, basicamente, como você deu o ctrl C lá ou o copy, botão direito do mouse. Aqui, no caso, está me dando para past, né? Ctrl V. Postar. Para a gente poder postar o que já tem copiado. Tá? Perfeito. Aqui, se a gente vir aqui, ó. Com o botão direito. Você pode vir e dar um copy L, tá? Que é para copiar tudo. Ou um copy. Para copiar somente a inline ou um componente que você precisa. Tá bom? Aqui, está feito o que a gente precisava fazer agora. Tá? Vamos deixar assim. Por enquanto, esse painel não vai ser usado nesse vídeo. Tá? Ele, basicamente, está sendo usado para quê? Para configurações de produtos. Né? De produtos. Categorias, né? Categorias que a gente não finalizou ainda. Falta isso, pessoal. E o histórico também não. Então, vamos fazer logo esse categorias aqui. Tá? Esse categorias. Vamos só para editar. Beleza. Agora, vamos fazer o que a gente tinha feito. Teria que fazer, né? Que é configurações, categoria. Tá? Aqui na tela, na primeira tela aqui. Quando a gente clica em acessar. No menu, eu já coloquei o código para ocultar o botão voltar. Tá? Isso aí eu já ensinei nos outros vídeos. E também coloquei o botão de voltar aqui. Caso o ADM queira voltar. Ou simplesmente ele clica no cardápio aqui para voltar. Tá bom? Então, outra coisa. Configurações e categorias. A gente vai incluir aqui uma inline list. Inline, tá? Vamos pegar a inline list. Tá? Eu gosto sempre de deixar um pouquinho acima dos outros componentes. Os componentes mais importantes. Que não precisam estar em ordem. Tá? Vamos puxar aqui de categorias. Ok. Perfeito. Tá? Vamos tirar aqui. Vamos pegar a imagem para ficar ilustrada, né? Ok. Ótimo. Vamos colocar um título ali. Adicionar e editar. Adicionar ou editar categorias. Vamos centralizar. Vamos deixar como... Smile, né? Pequeno. Bem pequeno. Não sei basicamente a tradução. Vamos colocar aqui um botão, tá? Vamos colocar ele como Fluent, né? Fluent Button. E vamos no ícone aqui e vamos colocar ADD. Para a gente pegar aquele botãozinho de mais, tá bom? Para a pessoa só de olhar já entender que é para adicionar. Perfeito. Aqui a gente vai na... Vamos primeiro clicar a parte de edição da categoria, tá? Como ela está lá no nosso menu, ela está como Detail Screen, tá? Então, se acontecer a mesma coisa com vocês, clica no Ctrl, seleciona a Inline, vem na Action aqui, né? Como eu sempre falo, clica em Edit Action, né? E aí vem aqui em New Screen, tá? Tira aqui. E coloca para este item, tá? Ok. ADD. Ótimo. Perfeito. A gente já limpou aqui. Agora vamos colocar um teste. Um teste Entry, que vai ser o editor do nome, né? Título da categoria, tá? Título da categoria. Aqui a gente vai puxar agora um Titus, né? Que já vai representar para a gente a categoria em si. Beleza. Ele já vai representar para a gente aqui categoria hambúrgueres. Ok. Aí eu vou colocar agora um espaçador, né? Com a visibilidade da linha. E vamos colocar agora um texto também explicando que seria editar. Editar, tá? Centralizar. Vamos colocar no nível 3 aqui para poder estar como título, certo? Vamos colocar um Image Picker, né? Que é para inputar imagens da categoria. Tá? Então vamos deixar direto para a imagem ali. Ok. Capa. Capa da categoria. Capa da categoria. Ok. Vamos colocar um Button, né? Button. Salvar. Ok. Eles apenas vão fazer o quê? Dar um Go Back e dar para a gente uma mensagem de salvo, né? Go Back. E daí a mensagem salvo, tá? Notificação. Salvo. A gente salva aqui a nossa mensagem e vamos em adicionar aqui o separador só para dar um espacinho para ficar bonito. Ok. Vamos tirar a visibilidade do separador e vamos duplicar esse botão aqui e colocar um... Vamos colocar um aqui e... Go Back apenas, tá? É só um Cancelar que a gente vai deixar ali, tá? Vamos tirar... Vamos deixar como transparente, né? E vamos colocar um Cancelar, tá? Vamos colocar um Cancelar. Deixa eu ver aqui. Vamos deixar como Default. E vamos colocar aqui no Salvar um Sucesso. Não. Vamos deixar Default mesmo. E o de baixo vamos deixar Cancelar, que é o Danger. Ok. Para mim isso aqui já está ótimo, tá? Perfeito. Só que a gente pode melhorar. Por quê? É... Vamos dizer que eu não... É... Eu... Tipo, altero o nome da categoria e clico em Salvar. Vai salvar. Mas e se eu editar o nome da categoria e clicar em Cancelar? Vai ficar editado, certo? Então vamos vir aqui no Data, na aba de Categorias. Vamos adicionar uma coluna, Edit. Né? Edit. Edit categoria, né? Vamos deixar como Título e User Specific. Aqui a gente vai colocar uma coluna Image. Image. Edit. Image Edit. Vamos deixar como User Specific também. E perfeito. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai de novo no botão Salvar. ADD. Vamos editar a Action. E antes de dar o Go Back, a gente vai fazer uma outra ação. Na verdade, a gente vai dar o Go Back, fazer ação e mostrar a mensagem em Salvo com Sucesso. O que a gente vai usar? A gente vai usar o Set Columns, tá? Nesse mesmo item, eu quero que ele pegue e na minha categoria ele sete Edit Categoria e na minha imagem ele sete Edit Image, tá? Edit Image, correto? Certo. Vamos fazer um teste aqui. A gente vai vir no título da categoria e vai remover para Edit Categoria, tá? Aqui no que seria preenchimento, por exemplo, a gente vai clicar nesses três pontinhos e vai usar o título da categoria para mostrar que aqui é o hambúrguer. Aí ele vai clicar para editar e vai preencher, ok? Na imagem, a gente vai simplesmente colocar em Edit Categoria e colocar aqui nova capa da categoria. E aqui a gente vai colocar também novo título para ficar mais específico para o usuário. Novo título da categoria, ok. Tá ótimo. Tá. E se eu fazer um teste aqui? E se eu for colocar somente a imagem, vai setar para mim lá só a imagem e vai setar vazio no meu, na minha categoria. Vamos fazer um teste? Save. Então ele vai ter que setar para mim só o teste, save e deixar a imagem lá na minha primeira categoria, ok? Teste, save e deixou a imagem, tá? Só que eu também quero que ele tire daqui o teste, save, ok? Vamos vir aqui em salvar, editar e vamos aqui colocar uns novos set columns, tá? Novos set columns aqui, cadê esses set columns? Esses set columns ele vai setar nesse mesmo item, ele vai setar clear volume nas duas colunas. Ou seja, ele vai setar os meus novos edits aqui e vai setar o clear volume, tá? O botão salvar aqui, eu vou colocar para quando edit action is not empty ou quando image is not empty. Se não, vai me mostrar uma notificação. Na verdade, se não tiver nada lá, eu vou querer que ele faça um go back, né? Tá, e quando, se a minha edit action is not empty ou a minha imagem is not empty, eu quero que ele dê go back, set, edit action, edit imagem em cat e imagem. E depois dê um clear volume em edit action e edit imagem e me mostre a mensagem salvo. Se não, se nenhuma das opções está is not empty, eu quero que me dê um go back, ok? Simplesmente. E não mostre nada porque eu não tinha que salvar. Vocês podem personalizar do jeito que quiserem também, tá? Aqui eu vou tirar esse teste e eu vou colocar hambúrguer de novo e vamos salvar para ver como é que está. A minha categoria está teste aqui ainda, então eu vou colocar salvar. Ok, ficou o hambúrguer e tem que estar lá como vazio, tá? Ótimo, já está vazio aqui para pedir uma nova configuração. Vamos salvar? Ele deu apenas go back e não fez mais nada. Tá, ótimo, é isso que eu preciso. Aqui agora no cancelar, eu quero que fique, que ele dê um set columns naquelas duas colunas de edit action e edit image, que se tiver algo escrito ou imputado lá, ele apague para na volta estar vazio de novo, tá? Para evitar alguns conflitos. Vamos voltar aqui na tela inicial e vamos pegar esse código aqui, copy, né? Que é o código do botão voltar, tá? E vamos dar um post, ok? Aí cancelar. Ótimo. Vamos vir aqui e vamos copiar essas configurações. Vamos cancelar. Vamos no botãozinho de ADD aqui. Vamos criar uma action para ele, tá? Vamos criar uma action. O pessoal se perde às vezes porque eu venho aqui e simplesmente clico no botão e já pego a configuração. Por que vocês não acabam não me acompanhando nisso? É porque eu clico em control aqui, ó. No control do teclado ele vai mudar essas opções aqui. Aqui é o play mode, né? Que é para eu executar a ação ou apenas select mode, né? Que é o modo de seleção. Por exemplo, se eu clicar no botão eu seleciono a action do botão. Então vamos aqui para create new action, tá? E vamos para new screen, tá? Ou show form screen, tá? Melhor. Na verdade, melhor show form screen, tá? ADD, ok. Vamos aqui. E eu estou colocando o lugar certo? Sim, estou. Mas por que? Ah, tá. Eu entendi. Aqui na verdade era somente um go back, tá pessoal? Perdão. É no botão de baixo, edit action, né? Create new action. E vamos para um show form aqui. Certo. É isso que eu precisava. Ok. Vamos ir aqui e botar o nome na action, tá? Lembra sempre de salvar. Clica no botãozinho de ADD. Categorias e adicionado. Adicionado. Ok. Quando eu enviar o formulário ele vai me mostrar o adicionado. Beleza. Eu vou limpar aqui essas informações. E vou clicar com o botão direito. Pass. Postar o que eu já tinha copiado. Então categoria. E vamos aqui tirar esse edit, né? Vamos deixar o separador. Dessa vez sem a visualização. Um smile, né? Um pouquinho maior do que o default. E vamos colocar aqui. Nova categoria. Tá? Nova categoria. Ok. Vamos colocar um requerido aqui. Nas opções. Porque os dois eu preciso. Então nova categoria aqui. Vai ser título da nova categoria. Da nova categoria. E capa da categoria e submit. E ok. Até então já tá tudo certo aqui, tá? Isso aqui não tem falha nenhuma. Eu posso simplesmente pegar aqui pra quando eu imputar. Tá vendo que ele tá pegando das imagens aqui. Eu acredito que isso daqui. É. Eu acho que isso daqui é por causa do título, né? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma conferida aqui. Deixa eu pegar um Titus novo aqui. É. O Titus ele tá pegando mais a... A nossa screen, tá? Ele não tá pegando o form. Então vamos deixar assim mesmo. Vamos deixar sem nada aqui por enquanto. É. A gente pode colocar um ícone de repente, tá? Vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui um ícone categoria. Ótimo aqui. Esse aqui já tá excelente. Copiar o endereço da imagem, tá? Pra quem não sabe, botão direito. Copiar o endereço da imagem. E aí você pode vir aqui no Glide e setar no link from URL. É só adicionar. E já está aqui o nosso ícone de categorias. Ok? Certo. Até aqui tudo bem. Perfeito. Até agora o menu de categorias e admin está ok, tá? Ok, ok, ok. A gente pode colocar também aqui um limpar, mas acho que não seja necessário. Mas tem alguns admins que vão acabar pedindo pra vocês fazerem isso ou algo do tipo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um limpar senha. Porque a pessoa hoje em dia precisa de conforto nas ações. Então a ideia é deixar automático. Vamos deixar automático o negócio, né? Vamos pegar aqui um clear volume e senha digitação, né? Senha digitada, clear volume. Ok. Se eu vir aqui, limpar senha. Perfeito. É só isso. Tá? É... Aqui... É... Beleza. É só ele clicar aqui. Menu. Perfeito. É isso que a gente precisa até o momento, tá bom? Vamos lá pro menu de carrinho, tá? É hora do menu de carrinho, parte 2. É hora do menu de carrinho, parte 2. É hora do menu de carrinho, parte 2. É hora do menu de carrinho, parte 2.